Música Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês aí? Eu sou o Alexandre E eu sou o Ivan E nós somos do canal Cinquentão na Prática Isso aí, vamos para mais um vídeo E hoje uma pescaria aqui em Jacarei Pesqueiro Tavarim Então é a primeira vez que nós estamos vindo aqui fazer a visita E segundo informações Aqui é muito bom Dá uns peixes bons aqui Pode vir que é um lugar gostoso É aconchegante E dá para tirar uns peixes bons da água É isso aí Pesque para a gente aí Inscreva-se Isso, inscreva-se no canal, compartilhe Deixe seu like Isso Música Música Tá nervoso Vai pescar Fica frio Não adianta esquentar Tá nervoso Vai pescar Cabeça fria Bota as coisas no lugar Dinheiro é pouco É tanta coisa pra pagar Desempregado Doidinho pra trabalhar Fila pra tudo Fila 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 É pra mijar Isso aqui é um absurdo Desse jeito Assim não dá Tá nervoso Vai pescar Cabeça fria Bota as coisas no lugar Transito lento O carro nem sai do lugar Tem um maluco buzinando sem parar O sol rachando O carro quente pra chuchu Pobre vive se ferrando Nasceu pra Custa caro A vida boa É na beira da lagoa Que a cuca vai gelar Tá nervoso Vai pescar Fica frio Não adianta esquentar Tá nervoso Vai pescar Cabeça fria Cabeça fria Bota as coisas no lugar Tá nervoso Vai pescar Fica frio Não adianta esquentar Tá nervoso Vai pescar Cabeça fria Bota as coisas no lugar E é isso aí pessoal Estamos aqui no pesqueiro Tavarinho Que geralmente funciona de terça-feira a domingo Vem das nove às dezoito horas E vai seguir as tabelas aí de preços e orientações Pelo local tem isca Tem a massinha né Que é comprada Mas a vara do pesqueiro pode usar à vontade hein E grava essa dica aí Somente aos finais de semana e feriado Que o pessoal limpa peixe por lá E servem almoço na mesa hein E agora bora pescar então hein Acompanha com a gente aí Pou chapu Pou chapu Isso aí que eu vi A varinha do velho foi embora Vai morrer Tá bom Consegue não Você não viu velho Foi lá Ainda bem que a sua vara é boa hein Você mexeu velho lá Cadê a vara velho Cadê a vara Acho que é bom boi hein Life duas horas depois quebrou minha vara oi 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 ae oi 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 olha a vara quebrada olha o que o Paco fez ai quebrou a vara só por Deus não mas é fortinho né é legal hein só na cabeça começar oi 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 é o primeiro do dia hein ó é bonitinho é bonitinho para a cozinha vai estrear bonitinho presta atenção o louco foi ele aqui vai estrear vem que lato oi 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 parece que o velhinho pegou lá também pegou cadê ó põe a cabecinha dela para fora para nós ver a cor do bichinho oi 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 e oi 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 Vem com o rabinho Olha lá Vem com o rabinho, olha lá Estou sozinho Aí vem Que lapinha sem rabinho Olha lá Pente ali Pintocou Cadê o rabo? Pois é ware Para me imaginar Tem acesso Pode pegar A versão narences E aí 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 Vem, vem, mostra ai. Aqui ó, aqui ó. Tá na tela? Tá. Vai demorar uma semana para passar ai ó ó ó ó. E essa tem rabo. Essa tem rabo ai. Aê. Que beleza. Olha só. Olha o olho dessa tilápia que bonito. Nossa que lindo hein. Bucudona beia. Aí sim. Vamos lá. Vamos pôr ela nesse taquinho novo aqui. Vamos pôr ela nesse taquinho novo. Agora tem que achar um lugar para ali. Pôr ela aqui. Pode escapar hein meu. Pôr ela. Chegou o peixinho. Aí ó. Tirou o dedo ai velhinho. Tirou o dedo ai velhinho. Tirou o dedo. Aí sim. Tem as manhas. É. Contrato profissional. Aê. Aê velhinho. Olha lá. Soltou. Ih garoto. Dentou as ovos. Hã? Dentou as ovos. Levou as ovos. Levou o meu. Acabei de perder um ozão. Ó. Mais um. Aê. Será que é grande? Será que vai escapar? pegou pro rabo velho. Putz. Olha lá. Ah não. Pegou pra boca né. Ah pegou pra boca. Aí. Sim. Cachoeirinha. Olha lá. Pô louco. Volta. Vai. Vai. Tudo bem mano. Olha lá. Olha lá. Olha. Esse é pô. Esse é pô. Fique quietinho ai. Olha. Olha. Uhul. Uhul. Vinha. Dona velha. Olha lá. Uhul. Mais uma. Bocodona. Mais uma Bocodona hein. Hihi. Mais uma Bocodona velha. Que que é? Dá. Aí ó. Vai. Aê. Vamos lá. Vou pôr a Bocodona aqui. Uhul. Escapou. Errou. Putz. Que jegue. Aquele canto ali que tá pulando bastante. Já tá pulando. O seu lugar lá. Molinete lá. O que que tem em cima da casa. O galinho. Fique paradinho. 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 É que tem pegou no molinete ó. Se isso é. Pacu. É tilápia lá. Ó. Essa não vai escapar não. Uhul. Aí ó. Não. Escapa não. Não. É tilápia. Aê. Onde é que pegou? Onde é que pegou? É. Onde é que pegou? É. Ah no. A CIDADE NO BRASIL 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 vamos ver olha as beiçudinhas dando tchau dando tchau só tilapinha boa só tilapinha boa que maravilha olha aí que boa que boa aí que boa olha aqui olha você pegou por fora e aí aí vem olha está com ela vem cá nos dois agora nos dois meia hora para passar na terra ai a bundona a bundona velha e aí olha olha Homem lá da cá! Homem lá da cá! Engoliu! É mesmo engoliu! Olha aí! Não tem as mães, eu contrato um profissional! Olha aí sim! É isso aí! O velhinho, melhor pescado que lavar louça, né? É! Essas horas eu estaria dormindo ou assistindo o jornal ou lavando louça. Então não é melhor estar aqui, na beira da praia, tentando pegar uns peixinhos aí. E qual que é a sensação do peixe levar sua vara embora pra água? Sacanagem, né? Ele levou a gente pra grupo, né? Ele espera a gente, espera a gente distrair e bate a carteira, e bate a carteira, e bate a carteira. Alô! Tem que alô! Taparão! Sai! 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 Sai que é sujo! Esperar a gente distrair! Não! Nem pegou, né? Nossa! É lógico! Quer dar de comer quero feijão na loja! Vamos lá! Esperar a gente tomar o item para es fear, é camarura, não tem-lhe! Já perdância! Temos alguns peixes na loja, mas tô com essa mudança predomin smartphones do Temos um tempo prare,ס quantos eventos na loja e four gates, faz assim e aproveitar, mas não tem-lhe. É, toma um cafezinho aí. Aí vamos ver, ó, ó. Aí sim. Viu? Já é chique. Esse aqui é um cavalinho, né? É, aí sim, ó. Qualidade total, hein. Viu? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto